Seu Pedro, nessa importade, conseguimos conquistar teu braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Com a teu marido, a tua casa, o salve, pra ser um sonho intenso mais divino O amor e a esperança permanece, sem teu famoso céu visor limpe Arrimar-te no prozeiro mesmo amece, gigante pela própria natureza Espera a sorte, mas brilhante, pois tu rir e o teu mundo espereça A grandeza é a dorada, entre outras mil escovas e o óbvio amada Os filhos, gente, só das mãos, gente, a granada Brasil Foi deitado eternamente, em ver sustentido, ao sol do mar, a luz do céu do fundo Fogo, resaltas e floranda América, iluminado ao sol do novo mundo Louca terra, mais traída, Deus e sombra os livros, tantas tem mais flores Nossos vozes, tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores Com a terra, a terra, a terra, o salve, pra ser um amor eterno, seja assim Olá, barulho, que eu sempre és espelado E de morrer de novo nesta fruta, a paz, o futuro e glória no passado Mas se a vida, a justiça trabalha forte Verás, o efeito, o efeito, o efeito, o efeito, o efeito, o efeito, o efeito O efeito, o efeito, o efeito, o efeito, o efeito, o efeito, a granada Brasil Brasil!